Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha. Bora falar, bora falar gente, bora falar de Aline Rodrigues, pois é gente, depois aí que a Aline teve a Zaya, polêmica é o que não falta no canal dela, né? Tem pessoas que vem aqui me julgar, né? Falar assim, ai nossa você só faz vídeo da Aline. Bom gente, se vocês forem ver no meu canal, vai ver que tem vídeos de vários canais e não somente do da Aline, mas tem gente que enxerga o que quer, não é mesmo? Pois é, é o caso justamente do vídeo da Aline de ontem gente, pois é, a Aline no vídeo em questão foi passear com as crianças, né? Acho que foi nesse vídeo também que ela deu presente para o filho Daniel, deu um PC gamer, né? Acho que ela juntou ali, foi o que eu entendi, tá gente? Ela juntou a grana ali com os parentes lá da parte do pai do menino e tal e deram um PC muito do bom, né? Esse tipo de presente custa bem caro, não é barato não, tá? E aí, depois ela pegou a Clara, a Júlia, a Pérola e a Zaya e foi para o zoológico, para um parque passear, passar o dia das crianças, né? O Daniel não foi, ela explicou porque estava na casa do pai com os parentes, né? Ele tinha um compromisso lá e não deu para ele ir. E ela disse que entende super bem quando o filho não pode estar junto com ela na casa dela. E aí, gente, lá no parque teve uns takes que a Aline gravou, a Júlia segurando a Zaya e a Aline gravando ali, né? O vlog que ela ia postar depois, né? Gravando o vlog, mostrando as outras filhas, o que elas estavam comendo, o que elas estavam fazendo e tudo. E o que não faltou, gente, foi crítica. Crítica por conta da Júlia estar segurando a Zaya, tá? Nesses takes, realmente, só a Júlia segurou a criança, né? E aí, aquela mesma polêmica de sempre. A Júlia parece mãe da menina, você que faz a menina e a Júlia que toma conta, não sei o quê, não sei o quê. Eu vou até colocar alguns comentários aqui, gente. É bom colocar as provas, né? Porque depois pensam que é resenhista que está falando, que está inventando, que isso, que aquilo, né? Ó, o primeiro comentário, a pessoa fala assim, mulher de Deus, segura essa criança para a Júlia olhar a pérola, mulher. Parece que a Júlia é que é a mãe das crianças, meu Deus. Aline, você que tem que carregar a sua bebê e não sua filha mais velha. Quem teve a bebê foi você e não ela, senão vão pensar que a bebê é da sua filha. E esse outro comentário, a Júlia é babá agora? Você tem filhos e ela que cuida, né? Bom, três comentários de três perfis diferentes, né? Mas teve outros comentários falando a mesma coisa. Que a Júlia, toda vez que sai com a mãe, tem que ficar de babá ou de uma criança ou de outra. É complicado, né, gente? Complicado por quê? A filha, dentre as meninas ali, a Júlia, né? É a filha mais velha. Claro que ela vai ajudar muito a mãe, né? Eu creio que a Júlia é o braço direito da Aline dentro e fora de casa. Porque, né, pode-se ver que a menina tá sempre ajudando. Mas pelo que eu entendi também, gente, a Aline disse que a menina tem total liberdade pra passear com as amigas. Pra curtir, que ela tem vida, sim, de adolescente. Que as pessoas falam demais. Tanto que até, gente, pouco tempo atrás aí, a Aline diz que tem até, parece que uma diarista. Tem lá uma funcionária pra ajudar nos afazeres domésticos. E que a Júlia não fica sobrecarregada com os afazeres. Complicado, né, gente? Porque 20 minutos de vídeo causa todo esse borburinho. Mas eu quero saber, é claro, a tua opinião. Deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.